rapaziada como foi no mesmo na mesma semana né eu coloquei também esse vídeo aí que é o teste do ps2 né que eu comprei de um amigo e ele mandou o vídeo pelo WhatsApp para mim eu negocia direto no WhatsApp e fui lá buscar o aparelho beleza vai ter vídeo separado rapaziada se você quiser comprar acessórios videogames né a gente tem a nossa loja na Shopee e no Instagram também beleza tô montando um Facebook rapaz é para colocar os itens à venda direto no Facebook entendeu aí você vai lá escolhe o item e a gente conversa Beleza então é isso aí depois eu vou estar fazendo um vídeo separado desse ps2 também teste e modificações eu peguei de um amigo ele mandou para mim o vídeo pelo WhatsApp então bora aí beleza esquece de deixar o seu like tá rapaziada e seguir a gente no Instagram né e as nossas lojinhas também tamo junto vamos para o vídeo aqui o cara tá vendo no Xbox 360 tá muito caro deixei para lá velho aí rapaziada já em casa né como eu falei para vocês eu não tô mais filmando feira porque devido a muito problema que tá na feira rapaziada principalmente música tipo assim exemplo filmei uma uma música lá tocando não percebi não percebi aí beleza chega aqui bota no YouTube YouTube bloqueia o nosso vídeo gente porque acha que eu tô tocando uma merda de um de um funk imundo ou entendeu outra parada então para evitar esse problema eu prefiro assim compra e depois mostra em casa beleza galera lembrando visite nosso Instagram também beleza você precisa de acessórios para videogame chama a gente no Instagram e resolve comigo lá beleza que eu resolvo para você vamos lá vou tirar tudo da bolsa e mostro vocês aí tem item pronto rapaziada tirei tirei já da bolsa já galera não veio muita coisa assim de videogame mas veio alguma coisa para projeto né eu comprei essa máquina aqui ó vou explicar a mulher até me deu essa bolsa aqui de presente tá vendo comprei essa máquina aqui que é uma máquina para você cortar piso né dessa marca aqui ó torque né eu testei lá eu testei lá rapaziada e tipo tá funcionando legal entendeu é uma máquina já usada correto é uma máquina já usada mas uma máquina de boa qualidade eu tenho já serra mármore correto mas o que me chamou a atenção dessa aqui além de você ter a regulagem aqui ó da altura da bandeja ela também faz 45 graus como vocês podem ver ela tá suja de cerâmica e ela tá suja de cerâmica e o eixo aqui ó ó o eixo está durinho sem zoeira tá rapaziada o eixo está durinho então o que acontece o que é importante o que é importante o que é importante rapaziada a máquina está funcionando lembrando máquinas para piso você não deve cortar concreto ou madeira quando é para piso é para piso porque se você folgar esse eixo aqui você erra no corte da da cerâmica então eu peguei essa aqui mais para cortar cerâmica porque ela faz 45 graus entendeu então para você fazer aqui na quina viva na cerâmica é muito bacana certo então a ferramenta ferramenta sempre pagando dinheiro então é bacana investir em ferramenta né então beleza é então eu comprei também isso aqui ó para jardinagem né também ferramentinha para jardinagem sempre bom você precisa mexer no jardim alguma coisa não tem a ferramenta certa você acaba se se embananando então com a ferramenta certa vai facilitar peguei essas duas lanternas aqui ó lanterna sempre gosto de lanterna vou botar ela tá sem liga de liga certo peguei essas duas lanterna porque lanterna também ferramenta rapaziada se for mexer num quadro de luz alguma coisa assim se for mais um lugar mais escuro acessar um algum lugar que não tenha iluminação é sempre bom ter uma lanterna recarregada então eu vou estar modificando essa lanterna para ser recarregada então você consegue usar né o tempo todo né então é bom facilita também a ferramenta e quando falta luz também em casa é bom você não ficar no escuro né beleza né esse pente aqui vem junto com alguma coisa que não lembro beleza compre essas baterias aqui para modificar controle rapaziada que a galera gosta muito que eu estou modificado aqui do canal então comprei duas top comprei essa chave aqui ó que aquela vai para um lado vai para o outro bem bacana então ferramenta como eu falei é ganhar é ganhar tempo ganha tempo é dinheiro comprei essa máquina aqui também rapaziada ela é 3 em 1 bom ela para limpar o nariz fazer barba e daquela pelada no saco para ficar com o saco lisinho né rapaziada top beleza vamos para cá ó aqui foi um lote que eu peguei ó aqui é um aspirador de pó portátil para a gente que faz a manutenção nos videogame aqui isso aqui é muito bom cara eu vou estar mostrando vídeo separado depois tá carregando ele certo então vou estar mostrando depois aí limpar ele botar para funcionar é carregável então vai ser útil uma ferramenta útil aqui também aqui uma uma lima né grosa chama de grosa né para poder madeira né então for trabalhar alguma madeira tem tem bom né trabalhar madeira bom sentido tá rapaziada vai comentar besteira aí não beleza peguei aqui também ó uma chave muito maneira chave philips boa pra caramba certo ferramenta eu gosto de comprar ferramenta tá semi nova para ser usado poucas vezes foi outro alicate né outro alicate tem que só botar um óleo mas o alicate muito bom também mas dá limpeza nele daí botar um óleozinho fica novo né correto dois cadeados em aqui para começar a trancar minhas ferramentas correto por falar em ferramentas peguei outro arco serra chibarato valor que o carrapaz pediu então chibarato vou tá gravando meu nome nele depois isso aqui como é um arco serra comum né se não gravar o nome já viu né então tem mais coisa aqui ó tem aqui ó um cinto um cinto que é para colocar chave de fenda estiver trabalhando numa escada você consegue colocar chave de fenda então é um cinto muito útil veio também essas limas aqui pra gente modificar os videogame também comprei duas limas também essa aqui é para ajuda para modificar os videogame então vai facilitar as nossas modificações do canal também ferramenta ferramenta não é só para trabalho não também dá para modificar o videogame também né rapaziada comprei aqui um outro passafio eu já tenho passafio em casa já mas é aquilo né rapaziada eu prefiro ter e não precisar usar do que precisar usar e não ter né comprei esse passafio aqui maneiro top comprei essa bandeja aqui ó também de tinta né para você pintar e isso aqui que eu gostei mais ter comprado galera isso aqui para quem não sabe são aquelas bandejas que ela abre e fecha comprei duas ó porque essas bandejas aqui rapaziada quando eu limpo peças de videogame eu gosto de botar para para escorrer a água isso aqui vai facilitar vai facilitar nosso dia a dia olha que legal ó bota aqui bota para escorrer não vai ter certo não vai perder as pecinhas essa outra que também a mesma coisa se você não tá ó ó então você vai poder abrir aqui ó lava os negócios coloca aqui ó aí você coloca os joguinhos para secar os acessórios então não perde que ela é toda furadinha embaixo e é longe do chão a mesma coisa essa certo na verdade eu peguei mais mais coisas de manutenção né rapaziada mais coisas importantes que com essas ferramentas em mão eu consigo fazer muita coisa inclusive na parte de trabalho para ganhar din din que é bom né a grande dia é bom trabalhando honestamente certo e também na parte das modificações videogame isso vai ser bem útil muita coisa que você bem útil beleza rapaziada vou fechando por aqui não teve nada de games aí não necessariamente diretamente associada gay mais coisas que para manutenção também gostou desse seu like se inscreva no canal nos vemos no próximo galera vou pedir um favor vocês compartilhe o vídeo com seus amigos beleza forte abraço a todos lembrando rapaziada me siga no instagram e também acessa nossa loja onde vendo os acessórios vendo videogames reformado tudo higienizado bonitinho tô vendendo muita coisa lá vendo kit o pele também vendo tudo de bacana lá para você e seu videogame beleza tem também é módulos módulos retro retro para você tá colocando seu videogame controle sem fio monto também personalizado né com a atualização certa em fase eu comprei um lá da china mas não não tá funcionando não tá funcionando porque os cara coloca sempre o último software nem sempre o último software é o software compatível exatamente com o seu aparelho entendeu então só tem certo para cada aparelho que eu testo os acessórios eu faço e testo e coloco lá pra venda também beleza espero que tenham curtido não esqueça de deixar o seu super like e também compartilhar com seus amigos forte abraço a todos até o próximo galera não esquece também seguir nossa lojinha no no chopee também beleza general dos games eu vou deixar o link no comentário fixado forte abraço a todos até o próximo vídeo valeu fui eu vou deixar o próximo vídeo